Deus me avisou que você ia entrar nessa revelação nesse horário, eu estava aqui te esperando, algumas pessoas entraram, saíram, outras desistiram, o inimigo conseguiu distraí-las, mas Deus falou pra mim que você ia ficar, Deus disse a minha filha vai ficar, ela precisa me ouvir, escuta essa revelação, Deus marcou um encontro contigo hoje, segunda-feira, 16 de outubro pra te falar, chega a arrepiar o corpo todo, escuta o que o profeta está te falando, o Senhor manda eu falar contigo, é contigo, não é com quem saiu, o Senhor quer falar contigo, tem um encontro marcado, coloca seu nome aqui que eu vou orar pra você, antes de qualquer coisa, coloca teu nome nos comentários que eu quero te adotar nas minhas orações, faça isso agora pra você não esquecer, aproveita, dá o coração aqui pra fortalecer o profeta, dá um mimo, faz um voto de confiança a Deus, abençoa o profeta com uma estrela, com um mimo, o Senhor te recompensará, entrou uma pessoa nessa revelação, que Deus está dizendo que o tempo de cantar chegou, o tempo da dupla honra, chegou, o Senhor vai te alcançar com prosperidade, o Senhor vai te alcançar, escuta, com misericórdia e muita abundância, porque você mostrou a Deus que você é fiel, independentemente da situação, independentemente do acontecimento, independentemente daquilo que aconteceu no passado, que te machucou, te marcou, tirou lágrimas do teu olho, e você permaneceu humilde, você permaneceu fiel, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida, redobre a tua atenção, porque tinha muita gente esperando, muita gente aguardando, muita gente de longe esperando pra ver o teu fracasso, e o Senhor na minha boca tá dizendo, eu vou reverter, ô glória, eu vou modificar, eu vou transformar o rumo da tua trajetória, e o que era pra ser vergonha, o que era pra ser descaso, o que era pra ser humilhação, rebando, romanegueria saia, diz o Senhor, será o momento da dupla honra, e aquilo que era improvável, aquilo que era impossível, aquilo que parecia não estar ao teu alcance, Lucas 1,37, diz que pra Deus nada é impossível, o Senhor vai mudar, eu vejo um tempo de restauração, projetos, sonhos, sentimentos, o Senhor tá dizendo, o que foi, voltará, o que se quebrou, eu vou restaurar, e a glória dessa última casa será maior que a da primeira, no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar do fracasso, haverá dupla honra de Deus pro teu coração, e o Senhor, rei, mandai de calamara suria, te alcança com prosperidade, com dupla honra, com proteção, com alívio da parte de Deus, e um novo tempo, um tempo de dupla honra te alcança, te espera, e você vai sorrir, vai chorar, mas vai ser de alegria, porque o Senhor na tua vida se manifestará, descansa o teu coração, o Senhor diz, o teu momento, o teu tempo chegou, e o que era pra ser, sabe assim, vexame mesmo, eu vejo assim, algo muito, um escândalo muito grande, o Senhor tá dizendo que não vai acontecer, você não vai passar vergonha numa situação, o Senhor vai aliviar, vai restaurar, senão vamos vergonha,